Ei, tio malaca, é favelão que fala, né? Caralho, oi, vai tomando com corona Vai gostosinho no azeite, oi, tá gostosinho no azeite Vai, vai chacoalhando, movimentando Vai na poa, oi, oi, vai voando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Vai na poa, vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Eu tô com a amiga, ela faz o movimento Eu tô com a amiga, ela faz o movimento Venta a fogueta, faz o movimento Venta a fogueta, faz o movimento Vai voando, joga a bundinha Venta a fogueta, vai voando Ê, tio Malaca, é favelão quem fala, né? Ô tio Malaca Caralho, oi vai tomando com Corona Vai gostosinho no azeite, oi, tá gostosinho no azeite Vai, vai chacoalhando, movimentando Vai na poa, oi, oi, vai voando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Isso daqui tá bom demais Olha só o que ela faz Isso daqui tá bom demais Olha só o que ela faz Ela joga bundinha pra frente Ela joga bundinha pra frente Eu tô com a amiga, ela faz o movimento Eu tô com a amiga, ela faz o movimento Venta fogueta, venta fogueta, venta fogueta Vai voando Joga bundinha, venta fogueta, venta fogueta Vai voando Ê Tio Malaca, é favelão quem fala, né? É na funk do momento, bota, bota pra bombar